Eu espero que meu som nos traga a paz Ainda quero encontrar o que me faz Ter a certeza de uma vida assim Hoje eu acordei disposto a mudar Sentir aquele obeito, a sensação de estar Fazendo tudo o que é certo pra mim Sigo na promessa de ter de volta O sossego do que interessa Deixar de lado todo o mal que me consome Fico calado alivetando a minha sorte Sigo na promessa de ter de volta O sossego do que interessa Deixar de lado todo o mal que me consome Fico calado alivetando a minha sorte Eu sei Aquele sonho não ficou pra trás Todos os dias quando acordo Vejo nos seus olhos o que me faz correr atrás Eu sei Que aquele sonho não acaba jamais E cada dia um recomeço E a todo momento Eu só desejo viver a mais Viver a mais Eu quero que meu som nos traga paz Que torne nossa mente mais clara E o coração mais puro e sedor Fazer o certo pelo certo sim E não por recompensas vazias De cabeça erguida E com peito cheio de amor Sigo na promessa de ter de volta O sossego do que interessa Deixar de lado todo o mal que me consome Fico calado alivetando a minha sorte Eu sei Eu sei, aquele sonho não ficou pra trás Todos os dias quando acordo, vejo nos seus olhos o que me faz correr atrás Eu sei, que aquele sonho não acaba jamais E cada dia é um recomeço, e a todo momento eu só desejo viver mais Eu sei, que aquele sonho não acaba jamais E cada dia é um recomeço, e a todo momento eu só desejo viver Eu sei, que aquele sonho não acaba jamais E cada dia é um recomeço, e a todo momento eu só desejo viver mais Eu sei, que aquele sonho não acaba jamais Eu sei, que aquele sonho não acaba jamais